Música No dia 18 de setembro, data do nascimento de Dona Rosa Maria Paulina da Fonseca, comemoramos o Dia da Família Militar. Dona Rosa da Fonseca foi instituída patrono da família militar pelo seu exemplo e pela formidável história de vida. A benegada esposa e mãe de oito filhos militares, sua conduta resignada foi a maior prova de que não só o profissional das armas, mas também a sua família, são referências de equilíbrio, amor à pátria, altruísmo, resiliência e sacrifício. Alicerçada na ética, na coesão e nos princípios basilares da disciplina, da hierarquia e da camaradagem, a força terrestre enaltece a família militar, por intermédio dessa admirável mulher que personificou e cultuou os mesmos valores, as mesmas alegrias e os mesmos sacrifícios inerentes à carreira das armas. Visando ao fortalecimento da dimensão humana da força, as ações em apoio à família militar recebem alta prioridade. Nesse contexto, destaco o aperfeiçoamento do apoio de saúde, o incremento da assistência social e religiosa, e também a valorização dos veteranos e pensionistas. Assim, o suporte incondicional às nossas famílias assegura a eficiência operacional, o profissionalismo e o pleno cumprimento das missões constitucionais do Exército de Caxias. Todo esse imenso legado também é o reflexo da dedicação e da abnegação da família militar, materializados na elevada confiança do povo brasileiro na instituição. Integrantes da família militar, vocês exercem um papel fundamental dentro de nossa força. Diariamente, dão suporte físico e mental aos nossos homens e mulheres, para que eles prossigam no cumprimento de suas missões, fortalecendo a nossa coesão e garantindo as entregas à sociedade brasileira. Recebam o grato reconhecimento do Exército Brasileiro.